Seja ou seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar Até a presencial, mas tem gente aqui Eu estou ouvindo poucos barulhos quando a gente fala o nome das pessoas Então por favor, quando a gente fala o nome das pessoas, vocês fazem barulho Muito barulho então, pra Laura MC e Devilzinho Ah sim, é assim que faz batalha Aham, passando álcool em gel Tem mais aqui, qualquer coisa Deixa ele aqui Pronto, peguem os microfones Certo, Devilzinho começa, pode pegar os mics aqui, por favor E as mina batem de mão, e as mina batem de pé O lugar de mulher é onde ela quiser E as mina batem de mão, e as mina batem de pé O lugar de mulher é onde ela quiser Vem, uou, 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 uou Ah, 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 ah Por isso que agora, amiga, aqui vou te mostrar Pois contra a devilzinha você fica no lamento Alguns julgam um livro pela capa Você julga pelo sumário Por isso que você fala que tu tem conhecimento Não é isso que ocorre, não é pelo sumário Por isso que agora, no beat, na R.A.P. Se você quer saber de história, monta a trajetória Independente de tudo, você também comece a ler É isso, que a gente sempre busca informação Por isso que agora, diante dessa batida É preta de quebrada que bota a cara a tapa Demonstrando sua essência sem mente embranquecida Entende? O seu lugar te fala do que faz Por isso que rimando você não é eficaz Por isso que agora eu sou potente Não vai ser uma branquinha que vai chegar na batalha E não vai fazer eu ir pra frente Eita! Ei, ei, ei Na vez e na voz, Laura MC, certo? Ei, ei, vai, vai, vai Ei, ei Uou, uou Ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Primeiramente, minha parceira E licença pra chegar Eu sou uma branquinha assim, mas eu sei bem o meu lugar Tenho muito pra aprender, tenho muito pra estudar Mas eu também tenho muito que eu posso acrescentar A partir do meu lugar, se a gente soma e se junta Percebe que essa ideia fica mais forte conjunta Porque eu tenho muito que aprender nessa troca Mas eu também tenho meu lugar e meu direito de resposta Por isso eu vou te dizer que no conhecimento Realmente é o elemento que eu mais gosto Mas na verdade eu nunca só nele aposto Porque eu sei que com a agressividade eu também me importo Preciso é também desenvolver Alimentar minha força e combater Porque eu sei o que é errado e eu trabalho pelo certo Por isso que o meu papo aqui sempre vai ser reto Ai, 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 ai Votação aberta, né, meu pessoal? Certo Eu posso falar se não votação aberta Votem, certo? E compartilhem a live Mano, mano, 242 pessoas online Eita, eita, eita Saiu o resultado aqui Laura levou esse round, meu pessoal Laura terminou Laura começa, certo? Essa é a debilzinha Mas eu chego na moral Não acho engraçado Não fortalecer o mal Pelo contrário Eu te jogo aqui uma ideia mais legal Que se você queria Eu vou levantar esse astral Porque você falou aqui da base Sobre o meu estudo Porque ao invés de me atacar Você não trouxe conteúdo Eu não tô vendo Eu não sei Se você tem pra trocar Mas pode crer que eu vou tá aqui Sempre pra assimilar Dessa forma que eu vou conduzindo Esse é meu estilo É o jeito que eu tenho De outro jeito eu não consigo Então eu faço assim Sempre a partir do meu lugar Porque eu vou ser eu De qualquer maneira Independente de onde eu estar Essa foi a gente de lá Tá certo? Agora deu vizinha Na vez e na voz Eu vou te explicar uma coisa Que tu não compreendeu Por isso que agora Encanto toda multidão Você fala de mal e bem Mas você não entende Minho amigo Mal e bem vai tá presente Independente da sua posição Então eu tenho imposição Deixa que o beat já volta agora Devilzinha chega bem pesado Fazendo sua revolução Você não entende Amiga agora Desenvolvo na enxu mental Já que é estudo Eu sou a preta Que tira o japonês Lá da federal Você não entende Isso é você ter lugar de falar Saber tudo o que você pode fazer Saber também que você carrega No seu peito todo o seu R.A.P Você não entende Amiga por isso Que agora você tá no chão Muitas vezes penso com um sentimento Mas hoje na batalha Te mato com minha razão Eu trouxe o leque Vocês acreditam? Mas quebrou Já chegou no meu ponto aqui O resultado Eu quero muito barulho Para o terceiro holder Você é louco Agora é aquela hora Que o bicho pega Correu e o bicho come 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Quem começa? Eu Laura me ensina Vezina a voz Rebate e volta E que ele não te dizer Você falou de bem e mal Minha parceira Eu te explico O mal que me habita Ele é meu maior inimigo Mas eu sei que eu tenho Que resolver isso aí comigo Por isso eu não trago ele aqui Para despejar ele contigo Pelo contrário Não é sobre isso Minha aliada Ataque e resposta Mesmo troca de porrada Vai ser sempre com respeito E eu não abaixo a minha cabeça Eu sei que eu tô aqui E não importa quando eu me O maior mal virou o meu amigo Por isso que rimando Minha rima que já tem porte Você se esqueceu amiga Sou Kamaitachi O mal é meu amigo Todo dia converso com a dona morte Para quem entende Hoje invoco o Bob Por isso que agora é gente do R.A.P Por isso rimando Você é uma anta Já que é Bob Enquanto você dorme Eu arranco sua garganta Pode pra você Conversa com a sua morte Só que minha parceira Eu sei conversar também E eu sei que se eu desse Muito ouvido aí pra ela Eu já não tava aqui Pra rimar e ir além Eu vou te explicar uma coisa Isso é questão de conceito Por isso que a devilzinha Acompanha a batida Eu converso com a morte Pois eu sei minha essência Como você sabe que é morte Se não sabe o que é vida Eu sei o que é vida Não valorizo só a minha E pelo contrário Agora eu venho te explicar É que eu sei que a minha vida Importa tanto quanto a dos outros Por isso que na batida Eu sempre vou me enfrentar Você vai se enfrentar Por isso vou explicar Pois sem informação E nem sou um oráculo Você tá na batalha Mas não tem seu argumento Diante desse beat Você é seu próprio obstáculo Eu sempre vou ser Meu próprio obstáculo, parceira Por isso que a gente Vai mandando ideia ligeira Porque eu tenho que me superar E não superar você No final o objetivo aqui É nós duas se crescer É nós duas crescer Mas é um pouco diferente Essa cena que é fodida Agora aqui cê vai sumir Umas querem até crescer Outras querem se mostrar E outras como você Quer crescer e tentar me diminuir Não quero te diminuir Você até mudou de assunto Pelo contrário, parceira Quero ver nós crescer junto E eu sei que isso é possível Pode, pai, eu vou lutar Pra que todo mundo aqui cresça E chegue onde tem que chegar Muitos falaram isso Por isso que eu vou te explicar Amiga, cê não me entende Agora eu vou falar A cena do hip hop É uma coisa engraçada Quero tá junto com você Quem fala? Projota e Karol Bunká Ah, moleque Votação aberta, né, mano? É, isso aí Daquele jeito, pesado Abaladíssima estou Abaladíssima Tão plena falando Estou abaladíssima Abaladíssima estou Gente, vocês não assistiram O último clipe do Rap Plus Size? É Boatos que Boatos que está muito bom Laura que editou, inclusive Chama pra Trump, gente Chama lá no YouTube Edição de vídeo Rap Plus Size Só paga o que me cabe Tá? Tá bom? Fica aí a dica Enquanto vocês votam Acabou a batalha Vocês correm lá, certo? Por favor Quem foi lá e falou Vem aqui pela batalha da aldeia Vai ganhar um salgado Ó, tá tudo no seu nome, hein, parça Eu não prometi nada E é o salgado da Sarah Donato É o salgado meio salgado Entendeu? Tá vendo? Ixi, mano Especialista em salgado Aí é motivação Especialista Isso é que é marketing, meu pessoal Ué, eu tinha demorado pra votar o react Não, não, não Então Inclusive o react E aí, agora? Vai dar um grau? 12 fez o react, inclusive Assistam o react da 12 também, certo? Sim E aí, meu pessoal? Como é que tá essa votação aí? Eu quero saber Tô ansiosa aqui, ó Quero saber o que aconteceu Agora eu tenho o tweet também Eu vou entrar por aqui, ó Olha Ó, já saiu o resultado aqui, certo? Muito barulho para a Laura Que levou essa batalha Eita Você é louco, você é louco Pode colocar o microfone aqui É isso Bora pra próxima batalha Seja o que seja Seja o que seja Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja Terá Minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Deixe ou não olhar O tempo vai passar